Hoje eu vou falar para vocês uma breve história sobre expectativa versus realidade. Em 2019 eu comprei um curso sobre como divulgar uma música, um lançamento de uma música. E esse curso era muito bom, ele era com um produtor muito reconhecido no mercado, que já está há muitos anos na estrada. Ele já trabalhou com vários artistas de extremo renome no Brasil e até internacionalmente. E o curso era realmente muito bom. Acontece que eu pensei o seguinte, eu vou mandar um e-mail para esse cara. Ele não é exatamente do gênero da eletrônica, que é o meu gênero, mas eu acredito que se ele está sempre em busca de talentos, ele vai talvez considerar a minha mensagem. Obviamente o meu intuito era ser descoberto, assim como todos os artistas, eu queria um contrato com uma gravadora. E esse cara é dono da maior gravadora independente do Brasil, ou uma das maiores. Então eu escrevi um e-mail, um e-mail todo sonhador, contando a minha história, a minha história de vida na música, falando dos meus planos. Inclusive hoje eu tenho até um pouco de vergonha de ter escrito esse e-mail. Mas enfim, mandei. Aí levaram alguns dias e eu recebi o retorno. Recebi uma ligação de São Paulo, que eu costumo não atender São Paulo, porque normalmente aqui do Sul, ligação de São Paulo é golpe, ou sei lá. Não tem muitos contatos em outros estados. Mas enfim, recebi uma ligação, não atendi. E depois recebi por e-mail o retorno de uma pessoa lá, dessa gravadora, me perguntando qual seria o melhor horário para a gente falar por telefone. Aí a gente conversou, ele me ligou, me perguntou quais eram os meus planos com música. E me convidou para ir até São Paulo, para a gente se encontrar, eu ir lá no estúdio, conhecer o estúdio e tal. E conversar mais. Muito bem. Eu agendei então a minha viagem para São Paulo, uma ou duas semanas depois. Aí eu peguei o avião, dia 2 de maio de 2019. E lá eu fui bem feliz, achando que a minha vida ia mudar. Estava prestes a mudar. E aí quando eu cheguei lá, eu já vi uma galera esperando numa salinha de uma entrada. Eu vi um quadro com todos os nomes dos grandes artistas que já passaram por lá. Parecia que eu estava numa audição, tipo The Voice, assim, com várias pessoas na sala. Aí cada pouco um ia entrando e tal. Até que chegou minha vez de entrar e conversar. E naquela conversa eu senti toda a visão que eu tinha de mercado quebrar. Tudo que eu imaginava que era, toda aquela parte sonhadora de mercado. Eu senti-se quebrar e ficar para trás. Posso dizer que naquele momento eu amadureci em se tratando de ver a música como uma carreira, como um mercado. O que aconteceu lá foi o seguinte, a oferta deles. Eu sei que eu entendo que hoje as coisas não funcionam mais como antigamente. Que o mercado não fatura mais com mídia física e que isso dava muito dinheiro. Mas enfim, a oferta deles era a seguinte. Era um modelo de negócios em que entram três pessoas. O artista, a gravadora e o investidor. Sendo que o valor investido seria, para mim, seria em torno de 200 mil reais. O que deixa totalmente fora da minha realidade. Eu sei que outros artistas receberam a mesma proposta. E alguns deles conseguiram um investidor que bancasse todo esse valor para uma coisa bastante incerta, como é a música. Então assim, eu fui lá acreditando que eu ia assinar um contrato. Que assim como era antigamente a gravadora ia investir todo o valor. Eles iam me dar todo um suporte, iam me ajudar a lançar algumas músicas. Quando na verdade era um contrato em que eu que deveria arrumar uma pessoa para investir. Que estivesse disposta a talvez perder todo esse valor. E aí eu caí na real. Eu me dei conta de que os meus sonhos para outras pessoas não valem nada. A verdade é essa. Muitas vezes, os nossos sonhos, talvez para as pessoas mais próximas de nós, eles valem. Realmente tem validade. Mas para outras pessoas, o nosso sonho é negócio. E eu falo especificamente de música. O meu sonho para eles era só um negócio. E eu era só mais um. Eu não era especial. A minha música era boa, mas a ideia deles era transformar ela toda. Me transformar. Botar outra cara em mim. Talvez, sabe lá, se eu não ia virar uma pessoa que eu não queria ser. Então eu tomei um choque. Que eu recebi essa proposta vazia. Senti que eu era só mais um número lá. Peguei um Uber. Voltei para o aeroporto. Voltei para casa. Aí então, durante algumas semanas, eu procurei investidores. Algumas pessoas da minha família também me ajudaram a procurar dentro dos conhecidos deles. Alguém que talvez tivesse interesse em investir nesse negócio. Até que a gente parou. E se deu conta de que, primeiro, talvez a gente não fosse encontrar ninguém. Ter que estivesse disposto a investir esse valor todo. E segundo, que 200 mil era muita coisa. Com esse dinheiro, eu consigo fazer por conta. Mesmo que com menos conhecimento, eu conseguiria aprender muito mais e fazer muito mais com esse dinheiro. Se eu tivesse ele. E por fim, eu pensei, bom, talvez não seja tão justo assim pegar, achar uma pessoa que seja qualquer. Que não seja eu. Talvez não seja justo com ela. Que ela corra todo risco financeiro. Mesmo que eu daria o meu sangue, trabalharia muito sério nisso. E aí eu, desde então, estou estudando e me aprimorando e descobrindo cada vez mais as coisas sobre o mercado, sobre música. Eu tô fazendo um esforço de descobrir tudo que uma gravadora já sabe. E eu tô tendo prazer de descobrir passo a passo, bem devagar. E eu sei que eu tô conseguindo criar uma base na minha carreira. Eu não sei onde isso vai me levar. Mas até onde me trouxe, eu tô muito satisfeito com o resultado. Eu tô muito orgulhoso de ter continuado. E é óbvio que eu vou continuar pra sempre. Tem uma coisa que eu sei que eu nunca vou parar de fazer, é música. Como eu falei em um outro vídeo, eu não sei se eu vou chegar no resultado exato que eu quero. Com 60 anos e olhar pra trás, eu não sei se eu vou ter alcançado tudo que eu queria realmente. Mas que eu tô aproveitando o processo, eu tô. Então eu senti vontade de compartilhar essa história hoje. Talvez a moral dela seja que os nossos sonhos, a pessoa que mais preza pelos nossos sonhos, a pessoa que mais dá valor aos nossos sonhos, somos nós mesmos. E a gente nunca deve depositar o sucesso, o resultado e o andamento desses sonhos nas mãos de outras pessoas. Por mais que elas sejam pessoas renomadas, pessoas grandes, elas não vão ter o mesmo carinho com os nossos sonhos que a gente tem. Na minha mente tem bem certinho aquele meme, expectativa versus realidade. Eu vejo aqui o futuro que eu achei que eu teria e agora o futuro que eu acho que eu vou ter. Yeah! Tô viajando já. Vejo vocês por aí. Tchau. Tchau.